Olá, olá! Bem-vindos ao canal para mais uma questão aí de concurso envolvendo fração. Eu sou a professora Raquel Pierini, deixa aqui o like, tá? Para esse vídeo, para a gente fazer muito mais. Vem comigo, vamos lá, vamos ver qual é a questão desse vídeo aqui. O salário atual de alto equivale a 5 sétimos do salário de Bruna. Entretanto, se Aldo tivesse um aumento de 400 reais, passaria a ter um salário igual ao da Bruna. Nessas condições, o salário atual de Aldo é igual a... Vamos ver o seguinte, gente, o Aldo, ele ganha 5 sétimos do salário da Bruna. Se ele ganha 5 sétimos do salário da Bruna, quer dizer que o salário da Bruna é 7 sétimos, certo? E aí vem dizendo que se o Aldo tivesse um aumento de 400 reais, ele ficaria exatamente igual à Bruna. Mas a diferença entre o Aldo e a Bruna é de 2 sétimos. E isso quer dizer, então, que 2 sétimos é igual a 400, porque se o Aldo tivesse um aumento de 400, ficaria igual à Bruna. E o que falta para o Aldo? Os 2 sétimos, né? Então, olha só, apareceu igual, você acha o total. Como? Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Então, vamos lá. 400 dividido por 2, 200. E 200 vezes 7, 1.400. Isso quer dizer que 1.400 reais é o salário da Bruna, gente, né? Então, a gente sabe quanto que é o Aldo, então, hoje é o salário da Bruna menos os 400, porque ele ainda não teve esse aumento, né? Então, seria 1.400 menos 400, o salário do Aldo hoje é de mil reais.